Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa tatuagem que eu fiz desse anjo caindo, né, ou se levantando, eu acho que é caindo, no braço do cliente. Primeiro eu comecei fazendo o decalque, né, e esse decalque ficou incrível. Eu coloquei um pouquinho desse vídeo lá no vídeo da minha rotina, né, apareceu ele lá. Mas eu acelerei e não narrei nada, então eu vim aqui mostrar pra vocês como que eu fiz, tá? Mas antes, eu vou te pedir pra você se inscrever no canal se você for novo, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação, deixar o like que isso me ajuda demais, tá bom? E me seguir lá nas redes sociais, tá bom? Vai tá tudo aqui na descrição. Então, peguei aí meu cartuchozinho de 3RL, né, 10, 3RL da Hornet e essa máquina é a decalque, maravilhosa, já tem vídeo aqui no canal pra quem não viu, contando como foi que eu comprei, como que eu fiz pra passar, enfim. Comecei traçando o desenho, né, não apareceu nessa parte porque, enfim, a câmera não quis pegar nessa parte. Mas, enfim, enquanto eu já vou traçando, eu já vou fazendo um mini sombreado, né, eu não usei a agulha Magno pra fazer o sombreado. Eu usei a ARL mesmo pra fazer esse mini sombreado, né, que é mais um rastelado, só que essa agulha, ela é tão fininha que fica realmente um sombreadinho bem delicado. Então, eu vou fazendo com muita delicadeza e muita cautela pra não ficar um traço marcado, né? Então, eu deixo a mão bem mais leve do que o normal pra fazer o traço, o traço a gente firma mais a mão e deixa a mão mais consistente e, entre aspas, pesada, né? No rastelado, eu simplesmente deixo a mão muito mais leve pra não ficar manchado. Bom, enquanto eu vou fazendo, né, tipo assim, eu não traço a tatuagem toda pra depois vir fazendo a sombra. Eu vou traçando partes por partes e já vou fazendo a sombra, gente. Pra mim, se tornou muito mais fácil e rápido essa forma porque a tatuagem, tipo, o tempo da tatuagem rende mais, né? Eu faço com muita mais, muito mais rapidez. Essa foi a forma que eu encontrei pra não demorar tanto nas tatuagens. Antes, eu demorava muito, né, pra concluir uma tatuagem porque eu traçava ela todinha pra depois sombrear. Por que que eu fazia isso, gente? Porque eu tinha medo do cliente não aguentar. Então, eu traçava tudo. Caso o cliente não aguentasse, a tatuagem já estaria traçada. Na próxima sessão era só sombrear. Porém, eu comecei a usar essa técnica e nenhum, nenhum cliente desistiu, assim, falou Ah, não aguento mais, vai ter que deixar pra próxima. Com nenhum cliente isso aconteceu. Ainda bem, porque se acontecesse, é muito mais complicado, né, de continuar a tatuagem. Porque o decalque, mesmo a gente fazendo o traço dela, né, a gente perde muitos detalhes que não podem ser marcados, né? Tem que ficar lá no decalque e a gente vai fazendo esses detalhes de outra forma, né? Como, por exemplo, eu marco onde fica determinada sombra. E eu não posso marcar com um traço onde fica essa sombra, senão, quando eu for fazer a sombra, vai ficar lá um traço no meio do nada. Então, o tracinho, né, do decalque é eu marcando onde essa sombra termina. Aí, também, eu marco onde ela vai fazendo aquele degradê, né, o ponto mais forte, mais escuro. Aí, começa o degradê, eu marco onde fica o tom médio e o tom mais claro. Então, eu não posso marcar isso com a 3RL, enfim. Porque, senão, vai ficar manchado, marcado, né, não pode. Então, se deixar pra próxima sessão, esse decalque vai sair e eu vou perder essa informação, né, do decalque. Então, gente, eu achava, eu achava não, eu acho que fazer dessa forma, né, de marcar toda a tatuagem primeiro pra depois sombrear demanda muito mais tempo. Então, eu gasto muito mais tempo fazendo isso. E quanto mais tempo a gente demora, né, mais o cliente vai perdendo a energia, né. Porque quando ele começa, ele já começa determinado, ah, tô forte, eu vou aguentar. E conforme vai indo, vai cansando, cansando, o cliente vai perdendo a energia e uma hora, tipo, pode acontecer dele falar, não aguento mais, minha pele não aceita mais isso, entendeu. Então, quanto mais tempo a gente demora pra fazer uma tatuagem, mais o cliente vai perdendo a disposição, a energia, a resistência, entendeu. Então, vai se esgotando aos poucos. Então, essa foi a forma que eu encontrei pra fazer as tatuagens mais, digamos que, entre aspas, rápido, né. Não que eu faça rápido, não, eu uso as mesmas técnicas. Claro que renovando sempre, né, cada vez mais aprendendo. Mas, tipo assim, eu me dedico da mesma forma, faço tudo direitinho, com toda atenção. Porém, com muito mais facilidade e praticidade, né. Por isso que a tatuagem agora, as minhas tatuagens estão durando muito menos do que antes, né. Antigamente, eu gastava umas nove horas pra fazer uma tatuagem preta e cinza. Nesse caso, não é uma tatuagem preta e cinza, né. Mas, por exemplo, uma tatuagem preta e cinza, eu gastava muito tempo. Umas seis, sete, oito. Cheguei até nove horas tatuando. Claro que também o material, né, o equipamento influencia demais. Porque, quando eu comprei a Pen, né, a Pen Rocket, eu vi sim diferença no tempo em comparação com a Electra Pop, tá. Mas a diferença era bem pouca. Mas, quando eu passei pra essa daí, a Decaleb, eu senti muita diferença, muita mesmo. Deve ser porque o motor, ele é mais forte, né. Essa máquina, ela tem uma força maior, ela... Enfim. Aí, realmente, a tatuagem se torna muito mais rápida pela força que ela tem. Então, eu não preciso ficar passando mil vezes a sombra em um determinado lugar. Porque ela já pega na hora, né. Ela não é fraca, essa máquina. Não que a Rocket Pen seja fraca, né. Mas, enfim. Eu senti diferença, assim, entre... Nesse quesito do tempo, né. Por conta, creio eu, da força. Essa parte foi um pouco mais complicada de fazer. A tatuagem, sim, ao todo, ela foi, sim, complicada de fazer por conta do local, né. A posição, muito difícil, né. Enfim, também que acabou que o cliente ficou muito desconfortável por conta da posição. Esse local é de baixo, é abaixo do cotovelo. Então, ele tem que torcer muito o braço pra ficar na posição ideal. Mesmo assim, era muito difícil, realmente. Se ele virasse o braço pro outro lado, não daria pra ver nada da tatuagem. Então, a única forma que eu encontrei foi de fazer assim mesmo, tá. Ou, também, ele poderia deitar na maca, né. Agora, pensando. Só que eu não pensei isso na hora. Ele poderia deitar na maca e esticar o braço, né. Que daria certo. Mas, enfim, a gente fez dessa forma mesmo, sentado. Mas, teria essa opção mesmo, de deitar na maca. Mesmo assim, seria um pouco mais difícil também. De qualquer jeito, nessa posição, eu acho que é uma das mais difíceis. Que é a parte de trás do braço. Esse cliente, ele se tornou um dos clientes fiéis que eu tenho, né. Ele veio fazer a primeira tatuagem comigo. E, até então, ele não parou de fazer comigo. E isso, pra mim, é muito... Eu me sinto muito grata, né. Porque, pra pessoa escolher um profissional pra fazer a primeira tatuagem. Geralmente, a gente tem o instinto de pesquisar bastante. Porque é uma coisa séria, né. Ah, eu quero tal profissional pra fazer essa tatuagem. Porque é a primeira tatuagem, gente. Então, o pessoal, né. Eu, no caso. Eu vejo por mim mesma. Toda vez que eu vou fazer algo importante, né. Principalmente uma tatuagem. Eu iria pesquisar muito mesmo. Então, as pessoas que fizeram comigo, pela primeira vez, acabou me escolhendo, né. E todos que fizeram o primeiro comigo, continuou até hoje. Nenhum deles mudaram. E, geralmente, é assim mesmo, né, pessoal. Quando a gente encontra alguém pra fazer algum tipo de trabalho com a gente. A gente pega esse vínculo, né. Ah, eu só quero aquela pessoa. Porque aquela pessoa me conhece, né. Conhece como eu gosto. Como eu quero. Enfim. No caso, conforme eu vou tatuando o mesmo cliente. Eu vou conhecendo as limitações dele. Eu vou conhecendo o corpo dele, né. A pele dele. Como que se comporta. Enfim. É muito legal, né. Ter clientes fiéis. Enfim, pessoal. Assim ficou a tatuagem. Espero muito que vocês tenham gostado. Tanto da tatuagem, quanto do vídeo também. Não deixa do like. De comentar o que vocês acharam. E é isso.